Eu vou seguir carreira solo, e tô trocando o repertório E na minha cama o meu show segue normal, com participação especial Eu vou seguir carreira solo, e tô trocando o repertório E na minha cama o meu show segue normal, com participação especial Jogando o cabelo na posição para tudo, descendo, rebolando, essa louca é um absurdo Sentando ela provoca a embrasada que é maneiro, vem que eu tô solteiro, você é um exagero Tchau!